Eles não são meio bobons, gente, eles não me acertam muito não, tá? Tá, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque eu precisava... Ai, caramba! Meu Deus do céu, gente! Vulcânico e Dodo! Salve, galera! Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E, galera, estamos aqui iniciando uma nova série, gente, no Ark Ascended. E, olha só, já criei aqui meu mano Josivaldo aqui na versão do Ascended, né, gente? Ó, cabeleira dele, gente, muito top. E, gente, ó, desde o início já desse vídeo, eu quero pedir aqui o apoio de vocês com o like, porque aqui é uma série absurda. Estamos no Primal Nemesis, gente, um mod absurdo pro Ark Ascended aqui, literalmente, cara. Então, ó, vamos parar de enrolar e vamos mostrar a vocês aqui o que é realmente um mod completinho aqui no Ark Ascended, gente. Esse daqui é um dos melhores possíveis. Então, criar aqui o nosso personagem. Vamos spawnar aqui em alguma região, gente, ó. Essas regiões aqui eu participei do vídeo de Lendron, por isso que já tá spawnado aqui. Mas, enfim, ó. Eu vou escolher uma área aqui legal pra gente spawnar. Eu acho que eu vou spawnar aqui. Deixa eu ver, gente. Ó, ó, vou spawnar aqui inicialmente. Bora lá, ó. Vou destruir o meu antigo personagem. E maravilha, gente. Nascemos aqui no grande... Mano, eu já tô vendo que eu vou morrer de início, né, véi? Mano, já tem uma Broodmother de gelo ali, gente. Que isso, cara? Que isso, mano? Cara, que lindo, que lindo. Peraí, corre, vagante. Corre, Josivaldo. Meu Deus do céu, mano. Ela não me viu, gente. Coisa boa. Dá pra gente apreciar a beleza dela daqui, ó. Ela tá me... Meu Deus, gente. Ela tá vindo. Nossa. Corre, vagante. Misericórdia, gente. Ela tava vindo mesmo, véi. Nossa, o tamanho do Dodô, cara. Ainda bem que ele não me viu também. Meus amigos, só tem coisa sinistra aqui, gente. Só coisa sinistra. Ah, uma maquinha comum. O level das criaturas aqui vai até 300. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque são criaturas fortes. Olha só, tem um Dodô ali. Mas, pelo jeito, é um Dodô. Um Dodô normal, gente. Nossa primeira caça. Boa. 240 level. Perfeito, ó. Já tô pegando bastante recurso aqui. Tá vindo bastante florrar até. Que isso, mano? Mano, vocês viram essa habilidade, velho? Meus amigos, cara. Ela tá bem pertinho daqui, véi. A aranha, gente. Eu espero não morrer muito, gente. Eu quero achar um local já pra gente se estabelecer. Ai, meu Deus do céu, velho. Que agonia, velho. Essa aranha, mano. Sai daqui. Ó, eu vou upar aqui já a nossa velocidade de movimento, gente. Que vai ser importantíssimo, tá? Velocidade de movimento aqui. Com toda certeza. Já ficamos bem rapidinho até. Eita, pegou. Ela tá ali, gente. Só que ela não vai conseguir vir agora. Tá. E de item. Pra gente fabricar. Olha só. Tá aprendendo tudo automático. Eu sei que a gente já pode aprender essa daqui, ó. Primal. Eita. Nossa, tá aprendendo, gente. Pra fazer ela, preciso de 50 narcoberries, 8 madeiras, 2 silex, gente. Então, temos que fazer os recursos iniciais querendo ou não. Tá. Eu preciso vir na beira da praia pegar pedra, gente. Precisamos pegar pedra. Ai, tem um listrossauro diferente ali também, ó. Vamos tomar cuidado, gente. Eu não quero morrer aqui no início demais, não, ó. Pedra, pedra. Pega pedra. Ô, eu peguei madeira do chão, cara. Ah, já tá vindo um dodô, velho. Pega pedra, pega pedra. Tem essa espalhinha aqui, ó. Ela me dá palha e madeira. Ai. Nossa senhora, corre. Eita, pega, gente. Tá. É o seguinte. Esses dodôs, pelo menos eles não são meio bobão, gente. Eles não me acertam muito, não, tá? Tá. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque eu precisava... Ai, caramba. Meu Deus do céu, gente. Vulcânico e dodo. Cara, eu nunca mais falo que o dodô é bobão, mano. Do nada, gente. Do nada. Um mini dodô desse tamanho vem me atacar, cara. Que susto, meus amigos. Que susto, gente. Que susto, velho. Nossa, 7 mil de dano. Perdi. Perdi tudo. Aranha. Aranha, amiguinha. Me deixa em paz. Tá, vamos começar de volta, né? Fazer o quê? Pega pedra aqui, ó. Eu vou pegar essas palitas aqui. Já dá pra gente ficar feliz aqui com isso aqui, ó. Eu vou tentar dar a volta no rio, gente. Essa aranha aí, eu não tô muito... Não gostei muito da aparência dela, não. Vamos tentar dar a volta aqui no rio. Eu tô quase upando de leve de novo. Daí eu dou um pontinho em oxigênio, gente. Isso pode salvar, gente. E como vocês podem ver, aqui nesse mapa, o jogo tá bem mais otimizado. Bem mais bonito, né, gente? Então, ó. Conto com o apoio do like de vocês. Dá o like aí se vocês curtem. Mano Vagante. Vocês gostam do Mano Vagante? Deixa o like aí. Vamos bater uma metinha de 300 likes nesse vídeo. Eu tenho certeza que a gente consegue, hein? Então, vamos, velho. Ó, conto com a ajuda de vocês. Então, ó. Vamos se jogar aqui? Cara. Eita, piga. Se joguei, mano. Se joguei. Eu acho que ela passa ali. Caraca. Tem um Argentavis ali. Gigante. Pelo jeito elétrica. Cara, eu vou tentar passar por aqui, gente. Se der certo, beleza. Se não der, não tem o que fazer, cara. Vamos abaixar aqui, ó. Fica abaixadinho. Ai, caramba. Abaixa, Juiz Valdo. Abaixa porque a aranha tá ali, ó. Cara, ela tá travada, gente. Eu tô safe, tô safe. Maravilha. Aqui tá mais tranquilo que é do outro lado. Lá, porque do outro lado tem aqueles dodô maníaco, né, gente. Então, ó. Vou passar pra esse lado aqui. Pra pegar um matinho. Apesar que lá tinha um dodôzinho vanilla, gente. Mó bom pra gente catar ele, velho. Certo. Cara, eu escutei um dragão da... Eita, pega, velho. Eu escutei um dragão daqueles do deserto, gente. Dragão espinhoso, mano. Tá. Vamos pegando tudo que é recurso aqui. Eu preciso de Narcobarry. Vem Narcobarry aí pro Mano Vagante, pô. Sete só, velho. Que triste. Precisamos de um herbívoro, gente. Tá. Olha, eu vou setar aqui, ó. Dois pontinhos oxigênio já, gente. Dois pontinhos oxigênio. Mais um ponto em speed e um em fortitude. Que é pro nosso boneco não ficar tão ruim assim aqui. Nas consequências. Caraca, velho. Olha a aranha, gente. Meus. Ela tá me vendo, velho. É porque ela tá travada, gente. Que brud... Meus amigos, que medo. Que medo. Que medo dessa Broodmother. Ainda bem que ela tá travada ali, cara. Cara, eu vou construir minha casa aqui. Tipo, ninguém passa ali, ó. Né? Ninguém é louco de chegar perto da Broodmother ali. Mano, já imagina ela botar filhotinho e mandar eles me atacar. Deus me livra, né? Misericórdia. Tá. Ó, vamos ver se já dá pra fazer. Precisamos de mais Narcobarry e um pouquinho do Silix, né? Então, ó. Vou fazer aqui já a Picareta, que a gente vai precisar, né? Pelo jeito. Então, Craft aí. Depois eu vou aumentar a minha velocidade de Craft também. E é isso, cara. Vamos se estabelecer aqui bem equilibrados aqui no Zoop do personagem, ó. Pega um pouquinho de Palha aí. E aqui a gente já pega um pouquinho de Silix, ó. Coisa linda. Nossa, GG, gente. Cara, eu tô muito feliz porque a gente já tá bem, bem, bem evoluído. Cara, boa. Agora a gente só precisa mais Narcobarry, né? Tá difícil porque a gente não tem herbívoro ainda. Mas se der tudo certo, hoje ainda a gente doma nem que seja um dodô, tá, gente? Pra iniciar aí um híbrido na... Eu tô com Jurassic World na mente, velho. Inclusive, gente, tô muito feliz porque eu consegui muitas coisas legais no Jurassic World, tá? Quem acompanha Jurassic World e tá assistindo aqui, vocês vão ver no próximo vídeo, gente. Vai ser louco. Tá, enfim. Fora isso, gente. Bora continuar coletando tudo aqui. Bora lá. Ai, meu Deus do céu. Cara, vem tudo, mas não vem Narcobarry, né? Parece que vem mais Narcobarry quando a gente tá andando. Ó, só preciso de 10, só. Só 10. Bora lá, ó. Vamos contar aqui, gente, ó. Mano, vem muito pouco, ó. Duas. Beleza. Aí, ó. Vem 5, 6, 7, 8. Bora lá. Bora, bora. E, por fim, mais uma e mais uma. Mais uma, mais uma. Só mais uma, jogo. Corre, vagante. Pega uma aí. Ai, não foi. Não foi. Meu Deus. Aí, boa. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Coisa linda. Aí, gente. Pegou até 4 a mais, velho. Já poderia ter feito. Tá. Agora eu vou aumentar aqui minha velocidade de craft, tá, gente? Que é importante também. Coisa boa demais. Reusable Spear. Agora a gente tem um Primal Spear aqui. Que causa um pequeno torpor. E, além de tudo, né? A gente pode utilizar ele como... Isso aqui como uma arma de def... Não. Não podemos usar. Que ódio, gente. Ela spawnou aranhazinha, velho. Ai, meu Deus. Tá, eu spawnei de volta aqui. Vamos ver se eu tô perto de lá. Porque lá eu já tenho meu Reusable Spear. Agora eu quero recuperar aquele loot. Aquele loot me gusta. Tá, eu vou tentar dar a volta. Aquelas aranhinhas eu acho que não fica lá muito tempo, né? Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos tentar, cara. Uma hora a gente... Uma hora a gente consegue. Agora eu já tô nadando mais rápido. É, já tô bem mais rapidinho na água, gente. Coisa linda. Eu estou com o escudo ali, ó. Cês tão vendo? Ó. Ah... Ele me dá um tempo de... De calma quando eu spawno. Olha que da hora. As criaturas não agram em mim, eu acho. Mas é bem pouquinho tempo, tá? Não é nada roubado. Tá. Olha, tá bem distante da aranha, cara. Como que foi uma aranhazinha ali, velho? Nossa senhora. Foi bem longe a aranha, hein? Tá. Eu só quero pegar a minha Reusable Spear. Só quero pegar ele, tá? Meus amigos... Ô, amiga. Calma. Calma. Eu sou inofensivo ainda, tá? Ó, tem uma abertura ali, ó. Nossa, velho... Ó, tem como a gente passar por ali, ó. Legal, legal. Vou tentar passar por lá, tá, gente? Eu espero que a aranha não esteja mais aqui. Bora ver? E... É, pelo jeito não está. Coisa boa, gente. Pelo jeito não está aqui. Então vamos pegar aqui nosso corpito maravilhoso. E vamos cair fora, tá? Ó, eu vou correr pra cá mesmo, tá? Eu vou me arriscar. Vim aqui do lado da aranha. Porque, ó, eu quero passar por essa passagem que eu falei. Boa! Estamos em... Ai, um Argentavis. Estamos em outros horizontes, tá? Vamos ver o que a gente pode ver aqui, ó. Lembrando, a gente tem esse Reusable Spear. Então a gente pode utilizar ele. Caraca, olha essa aranha, gente. Mano, ainda bem que ela está travada ali, velho. Corre. Que Spear bonita, né, gente? Ela é vermelhona. Muito legal. Que isso ali, mano? Car... Olha esse masmaco ali. Ai, a aranha se soltou, velho. A aranha se soltou, gente. Beleza, tem um Dodô aqui. Tem nossa primeira caça. Eu estou escutando ele aqui pertinho. Só que eu não estou vendo ele. Ai, velho. Vou sair daqui por causa daquela aranha, gente. Ai, meu Deus. Mano, ela está... Ela está me seguindo, gente. Corre, vagante. Ai, eu tomei dano de queda. Parabéns, velho. Corre. Ai, tem um Dodô atrás de mim agora. Ai, tá pega, velho. Nossa Senhora, gente. Ai, ele não nada tão rápido, pelo menos. Tá. Vou tentar subir nessa pedra aqui, velho. Vai ser minha salvação, tá? Eu estou com pouca vida, velho. Meus amigos... Espera aí, cadê ele? Ele ficou para trás, velho. É bobão ele, mano. Ah, se a gente derrota esse Dodô aqui, velho. Ah, está tranquilo aqui, gente. Ah, ele voltou. Boa, boa. Boa, voltou. Vamos tomar cuidado com bichos aquáticos também, tá? Olha, já dá para subir aqui nessa pedra? Diz que dá, vai. Diz que você sobe, Josvaldo. Não sobe, né? Parabéns. Dê a volta no lago aqui. Estou correndo riscos aquáticos aqui. Nossa Senhora, mano. Credo. Tá... Opa. Ah, pensei que eu tinha visto cristal, velho. Aí eu ia ficar felizão, hein? Um cristalzinho agora seria sucesso. Tá, deu certo, gente. Dei a volta no oceano aqui. No mar. Nossa, no oceano. Na praia, né? Na beira da praia. Aqui para poder procurar agora um local para a gente... Nossa, tem uma abelha ali, ó. Nossa, gente. Esse mod está muito legal, gente. Está muito legal. Então vamos lá. Ó, tem um Dodô ali na frente. Eu acho que eu consegui caçar ele, tá? Acho que eu consegui caçar ele. As primeiras criaturas que a gente doma aqui do mod, gente, são criaturas alfas, tá? São criaturas alfas. Ok. Não são nenhum desse tipo ou outro. A gente já começa direto no alfa. E a aranha está insana ali, gente. A aranha está insana. Começa no alfa. E daí a gente vai precisar de ovo de dinossauro normal. Olha esse Dodô, cara. Olha esse Dodô. Cara, esse Dodô tem um olho amarelo, cara. Será que ele é um alfa? Tá. Eu não sei, gente. Eu sei que eu vou atacar ele aqui. Porque eu acho que dá para a gente derrotar esse Dodô. Ah, dá, gente. Ele já está manchadinho, ó. A gente vai derrotar ele. Nossa, vai derrotar um Dodô. Nossa, primeira caça, gente. Luta. Boa. Isso. Pula para lá, pula para cá. Serelepe. Aê. Nossa, ele dropou um item aqui, ó. Gorro? Ah, é legal. Ele me dropou um gorrinho. Bacana, curti. Tá, vamos pegar esse Dodô vacilo aqui já, ó. Aê, gente. Já começamos como no Primal Chaos, né? Caçando a nossa primeira presa, mano. Um Dodôzinho vacilo, gente. Ah, o seu pescoço está muito... Desculpa, Dodô. Cara, ajeita o seu pescoço aí, mano. Porque você está com o pescoço um pouco torto. Eu queria te utilizar de thumbnail. E você está todo errado aí, mano. Nem para isso você vai servir, velho. Meus amigos. Tá, vamos catar logo aqui, ó. Ele me deu couro alfa e blood alfa, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha que da hora. Tá, esse couro aqui, a gente vai poder utilizar ele para fabricar as roupas do mod, gente. Que tem aqui, ó. Boa. A gente só precisa de couro e fibra. É bem barato, tá? Bem de boa para fazer até. Ok. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Vou upar um pouco mais minha velocidade de movimento, tá? E um pouco mais o oxigênio aqui. Isso mesmo, oxigênio. Porque se a gente precisar se jogar na água, a gente não se joga e nada rapidão. É esse meu esquema aí, tá? Maravilha. Certo. A gente já está bem veloz aqui. Acho que um dodô já não mata a gente tão fácil. Tem uma carbonemis alfa ali. Ok. Ó. Um local bom para a gente ficar seria assim, ó. Numa beira de montanha mesmo, gente. Ó. Aqui está ótimo. Legal, né? Pelo menos para o primeiro episódio, a gente ficaria bem, digamos que, safe, né, gente. Ficaria safe aqui. Ó. Não tem nada aqui. Ó. Tem um dodô ali, gente. Perfeito. Vamos tentar domesticar esse dodô. Ó. Para a gente causar torpo com essa lança, a gente tem que espetar as criaturas, tá? Ó. Ó. Dodô level 40. O problema é que eu não... O que é que eu vou fazer com o dodô agora? Se eu nem casa tenho. Ah. Mas eu posso fazer minha casa aqui. Aqui está seguro. Não está não, gente. Não está seguro, não. Desculpa falar, velho. Mas não está seguro, velho. Meus amigos, tem um carquinos de gelo ali. Carquinos glacial ali, gente. Misericórdia. Ah, mano. E agora? Qual lugar que eu vou? Eu não faço ideia, gente. Encontrar um lugar seguro aqui vai ser meio que impossível, tá? Vai ser meio que impossível. O que dá para a gente fazer é tentar catar logo um... Ele está vindo? Eu acho que não. Tem um dodô aqui, ó. Eu vou catar ele, velho. Vamos pegar aqui, ó. Ele vai me dar couro normal, velho. Nossa, ele fez uma parada roxa aqui no chão, velho. Tá, ele vai me dar couro normal. E é isso que eu quero, tá? Pega aí, ó. Um pouco de carne e couro. Maravilha. A gente também precisa de recursos vanila. Então, é um... Ah, peraí, gente. Você joga na água, vagante. Corre. Essa aranha está me seguindo. Mano. Ela deu um tiro na minha direção com tudo, velho. Meu Deus do céu, gente. Vamos sair fora, velho. Ó, dá para subir nessa pedra, não dá? Aê. Vou morar nessa pedra. É isso aí, gente. Caraca, vou morar nessa pedra mesmo. Estão duvidando de mim? Eu espero que não. Tá. Eu vou continuar ali, ó. Seguindo rumo à praia. Que isso, cara? Selvagem aquática trilobite. Mano, eu vou derrotar esse bicho aqui, velho. Ô, bora derrotar isso aqui, gente. Será que tem muita vida? Eu espero que não, tá, ó. Boa. Espeta. Espeta ela. Espeta ela. Aquática trilobite. Ela está entrando na pedra, velho. Aí, ó. Boa. Toma. Vamos botar em primeira pessoa, que é mais fácil de acertar. Boa. 60, 60. Cara, eu espero que ela não tenha muita vida, tá? Tecnicamente, ela é level único, né, gente? É uma criatura que não tem level, a trilobite. Aí, ó. Trilobita. Maravilha. 63. Eu não consigo saber se ela está sangrando ou não, porque ela é azul, né? Dentro d'água. Aí é difícil. Tá, não tem nenhum perigo por aqui. Mano, eu estou achando que ela tem muita vida, gente. Não vale a pena eu ficar batendo nela. Mas, enfim, eu vou tentar aqui. Se por acaso ela demorar demais a morrer, daí eu não tento mais. Boa. Nossa, o bichinho está passando porco espinho, gente. Ah, apareceu uma trilobite e a vanila agora. Por que eu estou batendo nisso aqui? Deve ter mais de 2 mil de vida, gente. Pelo amor de Deus, mano. Ah, mano. Eu espero que isso não tenha muita vida. Oh. Aê, jogo. Estou acertando, velho. Toma. Tem que jogar um pouco mais na frente, né? Senão não acerta. Ainda bem que essa parada aqui é reusable e bem reusable, né, gente? Ó. Legal pra caramba, velho. Toma. Toma. Aê. Boa, gente. Primeira criatura do mod aí, ó. Primeira não, né? Que eu derrotei o Dodô. Cadê ela? Ué. E agora? Pra farmar. Aê, eu estou farmando. Ah, ela dá recurso normal igual a de qualquer trilobite, ó. Cara, é aqui em cima que ela está, ó. Ela está aqui em cima, mas está lá embaixo. Que bizarro, né? Ó, deu boa, gente. Deu muito boa até, cara. Tranquilo. Tá, essa outra aí eu não vou caçar não, gente. Porque eu estou ficando sem estamina aqui, ó. Mano, não dá certo. Tem um piteiro aqui, gente. Piteiro, fica parado aí e receba. Nossa, acertei. Que isso? Nossa! Nossa, gente. Eu sou muito bom, gente, nesse jogo, cara. Respeito, mano, vagante. Olha o tanto de couro, velho. Coisa linda, coisa linda. Tá, eu não posso morrer, gente. Lembrando... Ah, outra coisa. Tem uma parada aqui que a gente pode fazer, caso a gente morra, que é UTP. Além de UTP, a gente tem uma parada, gente, de recuperar o loot, cara. Só que eu não sei o nome dele, tá? Não sei o nome dele. Ai, mano. Essa aranha tá... Ah, peraí, mano. A aranha tá me perseguindo, gente. A aranha tá me perseguindo pra onde eu vou, cara. É a perseguição da aranha. Pô, tá difícil esse primeiro episódio, hein? Tá difícil, velho. Pra onde eu vou a aranha... Olha lá, velho. Cara, ela tá vindo... Que aranha? Gente, eu fui perseguido desde o início do episódio pela aranha, velho. É duas! Acabou. Acabou, gente. Acabou a história do Josvaldo aqui. Meus amigos, ela não vem. Ai, caraca, velho. O que é que eu vou fazer, hein, velho? Olha isso, é duas aranhas, velho. Tá, então beleza, né? Vamos voltar lá pro iniciozinho, gente. Vamos voltar lá pro iniciozinho e procurar um local pra gente poder meter uma fundação e pensar na vida, né? Olha só, gente. Eu tô correndo aqui há um tempinho, tá, ó? E, mano, eu achei um local perfeito aqui pra nós, mano. Se a gente seguir reto aqui, ó, eu vi que aqui em cima é um pouquinho meio que plano, ó. Aí, ó. Cara, aqui é perfeito, cara, pra gente iniciar um primeiro episódio. Inclusive, tem um parasauro aqui que eu vou tentar prender esse parasauro, gente. Ó, já vamos fazer uma boleadeira aqui pra nós, ó. Vamos prender esse parasauro e tentar domesticar ele. Eu vou botar um pouco meu dano de combate. Vida agora, tá? Já chega de upar coisas genéricas. E é isso, velho. Parasauro, vem cá, mano. Vem cá. Outra coisa que eu preciso fazer também é uma fogueira, tá? Ó, vou pegar minha boleadeira, tá? Já vou colocar lá aqui no nosso 5, que eu gosto de deixar a boleadeira. E agora, parasauro. Você vai ser minha primeira doma. Level 110, tá? Também não importava o level. Eu quero muito uma criatura para pegar frutinhas. Então, ó. Toma. Espetadinha. Na boca. Aí, ó. Aí, ele vai morrer. Cara, desmaia, mano. Mano, esse negócio não dá torpor? Ah, deve ser muito pouco torpor, gente. Cara, mas eu vou tentar desmaiar esse parasauro. Ah, é uma oportunidade única. Vai, parasauro. Cai aí, velho. Não morre, mano. Eu não consigo ver o torpor dele, tá? Eu acho que ele não desmaiou, gente. Eu acho que ele capotou. Esse negócio não dá muito bem, não. Eu acho que a gente tem que se preparar um pouco melhor. Enfim, eu não sei se, tipo... Eu tenho que atacar mais devagar? Tá, tem uns dodôs aqui. Tem vários dodôs aqui. Inclusive, tem dodô fêmea que a gente vai precisar. Então, ó... É... Eu vou espetar você, dona dodô. E eu espero que você não morra e sim desmaie. Ahn... Então... Eu acho que eu não deveria ter aumentado o meu dano de combate. Tá. Eu tenho uma ideia. Dodô. Eu tenho uma ideia. Para te desmaiar. É... Não sou... Foi melhor do que a encomenda. E outra, gente. Tem uma fêmea aqui. Né? Então, vamos pegar essa fêmea e também vamos dar uma pancada nela aqui para ela capotar. Porque a gente quer a fêmea também, véi. Capota. Capota, filha. O que foi isso? Ah! Tá de brincadeira, gente. Não é possível, não, mano. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Pelo amor de Deus, aranha. Ela veio aqui. Como assim, cara? Eu não morri, cara. Eu me joguei, mas eu não morri. Isso, caia. Ai, bobona. Ai, não é bobona, não, não é bobona, não, não, não é bobona, não. Desculpa. Por que ela me deixa em... Ela não me deixa em paz, gente. Estou pelado de novo. Tá. Não tô tão longe, gente, ó. Olha que nojo. Bicho nojento. Eu vou mergulhar e vou pegar meu loot. O problema aqui, gente, é o seguinte. Um, tá ficando noite. E dois, ela deixou um monte de filhotinho de aranha aqui pra trás, ó. Só que o lado bom é que ela foi embora. Então, se eu, tecnicamente, vir pro outro lado da ilha e subir de volta lá naquela rampa, eu estou... Mano, ela tá vindo de volta? Não é possível. Cara, o que que eu faço, gente? Essa aranha não me deixa em paz. Enfim, eu vou tentar subir lá de volta, gente. Porque eu quero aqueles dodôs. A dodô fêmea está aqui ainda, gente. Então, ó. Vou continuar o que eu estava fazendo. Vem cá. Desmaie. Desmaie. Isso! Boa, desmaiou. Agora a gente já sai seu inventário dela e coloca um pouquinho de frutinha. Porque é assim que a gente trabalha. A gente é educado. A gente primeiro bate, depois dá o de comer. E o outro cara, que é o macho, eu também vou domar, tá, gente? Só que agora eu não lembro muito bem onde foi que eu desmaiei ele, tá? Ele estava bem por aqui, ó. Cara, é difícil de ver porque tem bastante matinho aqui. Esse aqui é tudo mato farmável, tá? Cara, que bom. É bom, né? É bom. Agora a questão é, cadê você, dodô? Tem como a gente marcar ele, né? Não, não. Ó, a dodô fêmea já está comendo ali, ó. Será que ele acabou morrendo pela aranha? Pode ter sido, né, gente? Hum... Eu não consigo enxergar ele aqui. Tá, eu vou tentar localizar ele. Bora ver. Ah, para aí, gente. Essa aranha está de sacanagem com a minha cara, gente. Essa aranha não foi com a minha cara, não, gente. Pelo amor de Deus, velho. Que isso? Que aranha canalha, velho. Sai daqui, sai de mim, troço. Vê, ela vai vir mesmo. Poxa. Tá, é o seguinte, gente. O que eu posso fazer aqui para me proteger é tentar ser inteligente, tá? Ó, vamos farmar aqui um bom recurso, tá? Vou farmar aqui um pouco. Vamos pegar e tentar fazer um machado agora. Acho que eu consigo fazer um machado. Boa. Beleza. E fazer o quê, gente? Vou tentar fazer um portãozão de madeira ali daquele lado ali onde a aranha está, tá? É o que eu posso fazer. Ó, vou pegar bastante madeira aqui. Eu acho que vai ser o suficiente o que eu tenho aqui já, ó, de madeira e palha pra fazer um, tá certo? Ó, eu tô com cinco pontos aqui. Mais speed, fortitude, velocidade de craft. Beleza. O que eu quero é o wood aqui, ó. É madeira. Boa. Eu quero esse cara aqui, ó. Ah, preciso de 280 madeira, tá? 280 madeira. Vamos pegar bastante e a gente vai precisar de um pouco a mais porque a gente vai precisar fazer a porta. E eu vou colocar ele ali nessa meio que entradinha aqui, ó. Pra impedir ela de entrar aqui pra valer, tá, gente? Impedir mesmo ela de vir pra cá. Ok, nosso peso tá bom. Então tá tranquilo. Bora ver se eu já consigo fazer. Wood. Não, não é wood. É madeira. Aí, ó. Maravilha. Aí, ó. Faz isso e a porta. Boa. Maravilha, gente. Agora, a gente vem bem aqui, ó. Onde ela tem uma... É, ela tem uma pequena capacidade de querer subir aqui. A gente coloca esse amigão. E coloca a porta. Daí a gente vai ficar um pouco mais seguro. Pronto, amigona. E a gente domou um dodô. Gente, muito bom, cara. É uma dodô fêmea, gente. Isso aqui vai ajudar demais aqui no início da nossa série, cara. E basicamente eu vou ficar morando bem por aqui mesmo no início, gente, ó. A não ser que ela dê a volta total ali e me pegue por aqui, né, gente? Ela não consegue subir aqui, pelo menos, cara. Pelo menos aqui no primeiro episódio, gente, a gente garantiu aqui o nosso querido dodôzinho inicial, né, gente? Aqui no Primo Nemesis. Pra gente poder ter ovinhos e tudo mais, tá? Eu queria achar o... Eu acho que eu achei ele. Ah, não. Isso aqui é um ovo, cara. Perfeito. Eu já vou pegar esse ovinho de dodô. Que isso aqui é muito bom pra mim, velho. É isso que eu quero. Eu quero os ovitos do dodô. Eu achei que eu tinha achado ele, gente, mas, infelizmente, o dodô macho tá sumido. Tá, eu vou tentar pesquisar ele aqui. Tá. Dome em andamento. Obtendo informações. Não tem, gente. Ele foi pra valo, coitado, hein? Tadinho, né? Enfim, não tem problema não, gente. Cara, ela tá aqui. Ah, enfim, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Ela tá aqui embaixo, né? Ah, bobona. Ela ficou lá embaixo, ó. E aí, agora não sobe mais. Vou finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece o like que ajuda muito, mano, vagante mesmo, gente. Vamos apoiar essa série aqui pra gente chegar a um patamar extrema que é absurdo. Grande Ark Primal Names, cara. Já temos aqui um dodô. Vamos prosseguir nesse mod aqui com força total. No próximo episódio já quero tentar domesticar algum bichinho do mod aí, bacana. E é isso, belezura? Então, valeu, falou. Fui, maninhos.